Fala pessoal do YouTube, voltamos aí com a quinta etapa da sanca passo a passo pra vocês aí que não conseguem dar a sequência do esquadro essa sanca aqui ela é aberta, o meio dela da ilha e a gente não tem o posicionamento, eu vou ensinar um macete pra vocês que é bem bacana, é simples de fazer e vai ajudar aí no dia a dia caso aconteça aí, é uma noção aí que a gente tem na nossa sabedoria vamos passar esse conhecimento, pessoal, é o seguinte se vocês entenderem aqui, a gente cortou um pedaço de perfil de sobra tá tudo com um metro, né, pra não estragar também essas canaletas, o que vai me servir? Vai servir de apoio pessoal pra eu colocar a placa e sair no esquadro com a medida que eu preciso vamos lá, eu vou colocar outra aqui que eu vou dar início nesse pedaço então eu vou riscar aqui pessoal, como eu já risquei, pra vocês entenderem melhor, tá no esquadro aqui, ó, coloquei nessa parede, na bandeira, com o forro e risquei, tá? riscando com o ato, ó o que vai acontecer? vou pegar o perfil, tá? vou transpassar porque a minha placa vai vir de lá e vai descansar aqui em cima então assim eu consigo dar início, tá? com a sanca no esquadro, o início dela, pra ficar fácil pra me cortar o restante das placas vou acompanhar a linha aqui, tá? ó procurar acertar onde tem um coragem aqui é a cantoneira ela vai ter firmeza olha o restante disso daqui pessoal é isso daqui que é o foco por que eu coloquei esse perfil? eu vou facilitar a minha marcação eu preciso de 15 centímetros de vão aqui aberto, tá? isso o projeto pediu pra mim então olha aqui, como eu deixei aqui no esquadro, linha reta vou puxar aqui 15 centímetros, tá? vou marcar aqui, ó esses 15 descendo aqui, ó já fiz aqui já fiz aqui é totalmente o rasgo com 15 aí pessoal, olha como que é simples já cortei a placa daqui nos 15, tá? que eu peço, ela deu 52,5 e aqui ela vai transpassar aonde vai ficar perto do meu regulador lá com o meu estirante, tá? vou pegar a placa agora olha como o resultado aí é bacana eu mesmo consigo pôr ela sozinha, tá pessoal? ó, vou encaixar aqui, ó já serve de apoio pra mim também não se matar por que? porque essa canaleta já tá no nível do que tem que ficar que vai ficar tudo no nível só, tá? e agora vou fazer o ajuste, tá pessoal? ó vou chegar nos quadros vou olhar aqui aonde eu preciso tá? que é o meio aqui, ó meio da canaleta lá bateu certinho acho que precisa vir mais um pouquinho pra cá agora vou olhar aqui na linha reta ó, preciso botar a boca pra frente ó, ficou certinho no meio da canaleta vem aqui pra filmar pros pessoal ver bem perto mesmo que o negócio aqui é pegado ó ajuste ó não risco, não risco tá vendo? e não risco, ó na veia tá? assim o meu rasgo aqui a primeira inicial do ponto tá em esquadro e assim a saída pra lá vai ficar fácil pra mim transmitir o recorte aí eu vou lá galera, ó olha que moleza tá vendo? gente, vamos treinar esse pessoal aí vamos passar o conhecimento tá? com responsabilidade ó aí pessoal travou no esclado vai ficar com 15 aqui vai ficar com 15 aqui é isso daí que é o foco do trabalho eu vou vir travando fora a fora a placa, tá? e também ficou no meio da canaleta o F530, tá pessoal? vou terminar de travar tudo pra vocês verem aqui tá? mas ficou bem cortadinho assim sacode o que, né? oi? ficou bem cortadinho assim sacode o que, né? então beleza vambora aqui galera é só acompanhar a cantoneira, tá? vou saber a posição dela tá aqui fica fácil pra mim pra me sentir também, ó se ela tá certa não coloca o parafuso muito longe senão ele vai ficar falso ele não vai ter ancoragem, tá? procura aí no mínimo aí 15 centímetros, tá? tá? beleza beleza, pessoal? já tá pronto o primeiro fechamento agora eu vou soltar a régua me ajudou muito pra dar início, tá? segura aí que agora a gente vai dar a sequência pros cortes, tá? pra lá eu vou tirar o restante eu não preciso mais dela já tá no escoado no rasgo já tá feio segura aí já eu volto tá bom? pessoal a gente voltamos aí pra finalizar a parte do forro se vocês prestar atenção eu já finalizei tá? já fechamos aí estamos entregando a sanca tá? estamos entregando o rasgo aí fechado e antes disso, pessoal aí antes de tirar tira o pó tudinho certinho só colocou o calçô aperta, pessoal ó aperta, tá? ele alinhou lá no fundo lá essa cantoneira, pessoal vai dar resistência pra ficar alinhada pra ficar reto olha aqui como fechou olha aqui por cima tá vendo, pessoal? então, mais uma vez aí a Estilna Veia tá mostrando agora o próximo passo que esse daqui é o quinto vai ser o sexto aonde eu vou falar um pouco mais do acabamento ele tá colando ali, ó tá finalizando tá apertando com a mão olha lá como fica perfeito, ó dá um ótimo acabamento tá vendo? é desse jeito aí que eu quero passar o conhecimento pra vocês, tá? então, o próximo passo vai ser o quê? eu tô calafetando tudinho a gente vai esperar retrair o que acontece aqui vou colocar a fita de papel nas emendas aqui a gente vai calafetar e aí a gente ensina mais um pouco do acabamento tá bom? então, galera por hoje esse vídeo já tá finalizado espero aí contribuir com vocês aí quem chegou até o final do vídeo e assistiu faz um favor pra mim marque embaixo aí nos comentários hashtag Steel na veia tudo junto pra mim saber quem tá acompanhando aí valeu, pessoal Steel na veia